E existe uma preocupação importante nos canteiros de obras quando o assunto é o cuidado com a rede elétrica, viu? É por isso que a Companhia de Energia Elétrica do Paraná, Coppel, está visitando estes locais justamente para levar instrução e principalmente recomendações do que não fazer e assim evitar se transformar em mais uma vítima. O Cláudio trabalha há 10 anos na construção civil como contramestre, sabendo que depende de vários equipamentos elétricos no dia a dia, ele está sempre atento. A gente tem diversos equipamentos dentro do canteiro de obras que são ligados à rede elétrica, que tem que estar tendo um cuidado diariamente, verificando, ver se não tem um risco de choque, porque um equipamento desse pode acabar produzindo uma descarga muito grande na gente. Então o cuidado tem que ser diário, todo dia a gente tem que verificar as conexões, a extensão, os cabos todos, para que a gente tenha segurança no nosso trabalho no dia a dia, né? Neste prédio de 17 andares serão 50 apartamentos. Trabalham aqui diariamente 45 pessoas. Segundo a engenheira responsável pela obra, a segurança dos trabalhadores está sempre em primeiro lugar. Quando se fala da parte elétrica, pode parecer que é uma coisa isolada para os eletricistas, né? É um problema, é um acidente que pode acontecer apenas com eletricistas. Mas, numa construção, a gente sabe que não é assim, né? Então, se você usa uma furadeira, um rompedor, tanto a betoneira, né? Que a gente usa aí para fazer diversos serviços, né? No dia a dia da obra, tudo isso envolve a parte elétrica. Então, a gente passando o treinamento para o pessoal, a gente está evitando que no dia a dia aconteçam choques elétricos, algum problema de aproximação da rede que não deveria acontecer, né? Esse mutirão de mini-palestras promovido pela Coppel ocorre em 20 cidades aqui do Paraná. E só em dois dias, 150 canteiros já foram visitados. E aqui em Cascavel, mais de 20 obras já receberam a visita dos profissionais. Basicamente, as nossas mini-palestras, a gente aborda a questão do conhecimento, levar o conhecimento sobre o risco, né? Do toque acidental com a rede da Coppel, ou aproximação com a rede da Coppel. E também a conscientização com relação à atenção. Tendo em vista que essas obras são obras de grande porte, normalmente, né? Que ficam muitos metros acima da rede elétrica da Coppel e uma movimentação inadequada de cargas, seja de caminhão basculante, seja de andames, seja de extensores para pintura, né? Da fachada, seja na movimentação de placas, barras metálicas. Esses materiais, se movimentados de forma distraída ou inadvertida, eles podem chegar perto da rede de média tensão da Coppel. O bate-papo com quem está no dia a dia da obra é justamente para evitar acidentes. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Cascavel, nos últimos quatro anos, três pessoas morreram por choque. Segundo os bombeiros, neste mesmo período, foram 24 casos registrados. A preocupação nossa é diária, porque a construção civil, ela vai saindo do chão, e quando ela alcança a altura da fiação elétrica, muitas das vezes, ela fica próxima demais à rede elétrica. E a movimentação de equipamentos, e até mesmo de materiais com barras de ferro, ocasionam acidentes gravíssimos. Em si, a gente sempre fala em prevenção, né? Então, é feito o acompanhamento, né? O profissional da Segurança do Trabalho sempre está acompanhando essas atividades, né? E passando, orientando, conversando com esse pessoal, né? Para que não venham a ocorrer esses acidentes. Recebendo informações, fazendo cursos e tomando todos os cuidados, é que as estatísticas podem diminuir. Ninguém quer que um funcionário venha trabalhar e não volte no dia seguinte, para casa, ou não volte para o trabalho no dia seguinte. Então, assim, nossa prioridade sempre é a saúde e as condições do trabalhador, né? E como nós conversamos no início do nosso programa, quando nós começamos falando desse assunto, eu falei que era orientação e informação é, sim, o melhor remédio, tá? Eu vou ter que ir para o trabalho no dia seguinte. Eu vou ter que ir para o trabalho no dia seguinte.